Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Você sabia que uma simples casa de banho tem o poder de salvar vidas? No entanto, não está ao alcance de todos. A OMS estima a existência de 3,6 mil milhões de pessoas em todo o mundo que não têm acesso a uma casa de banho limpa, segura e privada. Moçambique é um dos países com as taxas mais baixas de cobertura de saneamento ao nível da África Austral, com um total de 9 milhões de pessoas a praticarem o fecalismo a céu aberto. Esta é uma prática bastante comum no histórico bairro de Paquitiquete, na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado. Vamos acompanhar algumas histórias que retratam esta realidade a partir de Pemba. Dispor de uma casa de banho em Paquitiquete é um luxo. E para suprir as suas necessidades fisiológicas, a maioria dos residentes deste bairro segue a lógica segundo a qual quem não tem cão, caça com gato. E pura e simplesmente recorrem as margens do mar para fazer as suas necessidades. Ao circular pela Marginal, é comum ver crianças, mulheres, homens de todas as idades, de cócoras, a fazer as suas necessidades maiores sem se importar com as outras pessoas à volta. Fizemos a necessidade do céu aberto porque não temos condições de latiria. A mesma coisa sabendo que bebida alcoólica prosdiga, mas continuando beber. É isso que está acontecendo conosco. Nós sabemos que isso prosdiga porque quando a água vem, o cocô chega até lá, nos nossos pratos. E nós continuamos a fazer necessidade. Aqui faz-se o fecalismo ao céu aberto devido ao... Não temos latrina. Não temos latrina e as pessoas também acostumaram em hábito. Desde... Não... Não temos latrina. Nosso costume é de virmos aqui na praia fazermos isso, necessidades. As mulheres e raparigas são particularmente afetadas pelo acesso inadequado a uma casa de banho. Pois, para além de ter um impacto prejudicial na sua saúde, ameaça a sua segurança, bem-estar, educação, contribui para a perda de dignidade e para a ameaça de agressão sexual. Ancha Bashir conta que se sente constrangida sempre que vai fazer necessidades maiores na praia. Pois, não tem privacidade. Sinto-me mal. Eu também faço necessidade ao céu aberto. Também me sinto mal porque passa homem, mulher, criança a me verem. Também me sinto mal. Creio que crianças têm condições para... Para fazer latrina nas casas. Porque outras pessoas... Nós outras não temos condições. Por isso, fizemos cocô ao céu aberto. Segundo estimativas da WaterAid, o fecalismo ao céu aberto é quatro vezes mais comum na população pertencente ao grupo mais vulnerável no nosso país. E quem sofre ainda mais com a privação são as mulheres. Porque quando a maré enche, às vezes quando a maré é alta, o cocô chega até no quintal e nós sofremos disso. Pior é eu que estou na praia, tenho que pegar cocô dos outros, já fazer limpeza. Estou a sofrer muito, peço ajuda mesmo. Enquanto uns, pura e simplesmente, fazem necessidades maiores na praia, outros desenvolvem normalmente, no mesmo local, as suas atividades. A Tiraone, casa de banho, já se ligou. A Tiraone, casa de banho, já se ligou. É possível ver crianças a jogar a bola por cima das fezes já cegas. Algumas mulheres confeccionam e vendem comida e outros produtos para o consumo imediato. Os pescadores e compradores de pescado fazem do local o seu ganha-pão. Porque nós costumamos ter aquela necessidade de mastigarmos amendoim enquanto estamos a passar, mas não temos como. E essa parte de peixe, nós despejamos no chão, porque não temos maneira. Se nós verificamos de cá, é na praia. Não podemos comprar peixe aqui e irmos despachar no outro lado. Alguns comerciantes reconhecem o risco que a prática de fecalismo a seu aberto representa para a saúde e lamentam a situação. Mas dizem não ter como evitar, porque é naquele espaço onde conseguem prover alimentos para as suas famílias. Já os residentes garantem que o fecalismo a seu aberto deve-se às dificuldades financeiras que os impede de construir latrinas melhoradas. Claro, sabemos, o fecalismo ao seu aberto provoca saúde, porque necessidade também não é bom para ser humano. Provoca mesmo, mas não temos como, não temos condições. Não é que não estamos a fazer de propósito, não é propositalmente, isso é que a situação está em si mesmo. Não conseguimos, tem outras pessoas que têm menos, tem outras pessoas que não têm. Sim, conhecemos muito o bente que provoca a situação de saúde e a MEGEPA. As condições não conferem. É por isso que nós tentamos fazermos o fecalismo aberto. Pelo custo da vida em si, uma pessoa tem condição de comprar arroz e outras coisas, mas comprar sementes para fazer blocos, fazer uma latrina, é outra coisa. Então é preciso termos ajuda. Puxaríamos que o governo nos ajudasse, pelo menos construir aquelas latrinas aqui na praia, né? Porque houve uma vez que o governo dizia que queria construir latrinas nesta orla marítima, mas aquilo não foi possível. Eu vi em outras zonas, em outras casas, só que o governo conseguiu construir latrinas em outras casas, mas não aquilo que estava previsto de que queriam construir nesta orla para as pessoas poderem fazer as suas necessidades. Não fizeram isso. As latrinas estão nos quintais e diziam assim, aquelas latrinas iam utilizar 10 famílias, que a latrina está a ver, 10 famílias, tipo, numa casa, utilizar 10 famílias, uma latrina. Então não foi possível. É por isso que a situação mantém-se até agora. As melhorias haveriam conforme que nós precisamos na parte do Conselho Municipal, porque o próprio Municipal é que pode fazer as condições conforme, se nós analisarmos, né? Na ilha de Moçambique, o município fazia outras alternativas. Perto da Marinha, construía latrinas. E agora aqui nós não temos condições e não haverá solução sem termos latrina. Mesmo hoje, sair um projeto com a ajuda do governo, dizer que hoje vamos construir aqui, as pessoas podem não ir, isso, se voluntar, dizer que vão ali mesmo fazer necessidade naquelas latrinas que fizeram com o governo ali, continuar a cagar na praia. Os residentes manifestam o cansaço de ter de conviver num ambiente promíscuo, imposto pela deficiente higiene, e clamam pela intervenção de quem é de direito para estancar o mal. E apelam também ao bom senso dos seus vizinhos, enquanto o problema não for resolvido. O conselho que eu tenho, como não temos condições para latrina, penso que as outras pessoas, quando vêm fazer necessidade maior, pelo menos que levassem enxada, cavarem, sim. Depois eu curaram aquele foco. O conselho que eu dou é de eles ou elas não podem fazer necessidade ao sol aberto, porque também prejudica a nós. Se elas querem fazer, tem que cavar buracos de um metro ou meio metro, fazerem necessidade e depois de acabarem de fazer necessidade, taparem. Enquanto estão à espera de ajuda do governo ou qualquer projeto para fazer essas latrinas, vemos que pelo menos vamos seguir em frente. Sim, sim, eu sabia que um dia tivesse a latrina, na minha casa. A Tirao, a Tirao, a Tirao, a Tirao, a Tirao, a Tirao. Pois é, a falta de saneamento básico contamina fontes de água, rios, praias, plantações de alimentação, espalhando doenças mortais entre a população. Vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre este assunto na reportagem que se segue. Primeiro dizer que a celebração do Dia Mundial da Latrina é um momento importante, em que temos que, de fato, enfatizar, passar mais mensagens sobre a importância de ter uma infraestrutura básica de saneamento, ter uma latrina, uma latrina segura, bem conservada, limpa, isso é um aspecto importante. A relação que existe entre o saneamento básico e a saúde é que, se a pessoa não tem uma infraestrutura, ou a família não tem uma infraestrutura básica de saneamento, neste caso uma latrina, significa que pratica o fecalismo a seu aberto. Portanto, vai ao mato para satisfazer as suas necessidades. O que não é bom, porque, como pode imaginar, quando temos as fezes espalhadas, no meio, se chove, essas fezes, esses dejetos todos humanos, vão ser, vão ficar dispersos e podem ir até, por exemplo, às fontes de água não protegidas. E se vão às fontes de não protegidas e, por acaso, alguém consumir essa água não protegida, corre o risco de contrair doenças. Portanto, daí que há uma grande relação entre ter uma infraestrutura básica de saneamento e a nossa saúde. É importante que todos nós tenhamos, no mínimo, uma infraestrutura. É importante também assegurar que os dejetos humanos, aquilo que, revulgarmente, chamamos, desculpa a expressão, o cocô, esteja protegido. Portanto, tem que estar num lugar protegido. Quando chove, penso que a situação agrava-se. Portanto, primeiro, começamos a ter doenças como a diaré, a cólera, principalmente para as crianças. Isto é muito negativo. Então, é importante que as famílias tomem todas as medidas para assegurar que, de fato, as infraestruturas básicas que eles têm funcionam, porque, caso contrário, de fato, temos este risco de contrair mais doenças. Infelizmente, ainda temos esta situação no nosso país, em que há pessoas que não têm uma eletrina básica e, portanto, entram neste grupo que está a mencionar, de cerca de 22% de todo o país em que não têm infraestrutura, quer dizer que essas pessoas vão ao mato. E a consequência disso é que, portanto, todo este material, ou seja, as fezes, ficam dispersas, ficam no ambiente. E isto representa um perigo para a saúde pública. Primeiro, vai para as fontes, como eu disse anteriormente, não protegidas, e se alguém beber essa água não tratada, pode contrair doença, por outro lado, pode ir às machambas, onde tem hortaliças, e depois, se essas hortaliças não são bem higienizadas, não são bem lavadas, também vão depois para o nosso consumo, como pode imaginar, principalmente as saladas, o tomate, etc. Então, é importante assegurar que esta população, que não tem infraestruturas, os 22%, mais ou menos, como mencionou, continua a haver esforço no sentido de terem infraestruturas básicas de saneamento. Por outro lado, Moçambique, até 2030, comprometeu-se a atingir as metas de desenvolvimento sustentável. Isso significa que 100% da população tem que ter acesso à água e saneamento. e ter boas práticas também de higiene. Então, esse é um outro objetivo que temos que alcançar, temos que fazer o esforço, temos que sensibilizar a população para a mudança de comportamento, e também temos que assegurar o envolvimento dos jovens e das crianças, porque elas são as grandes mensageiras para os pais. Estamos a comemorar o Dia Internacional da Latrina, o Dia Mundial da Latrina, e este ano tem um lema especial que é tornar o invisível visível. Portanto, este tema está um pouco ligado também com a questão da água subterrânea. E a questão da água subterrânea é que é um recurso que é usado para o abastecimento da água à população. Podemos dizer que quase 80% da nossa população que vive nas zonas rurais usa água subterrânea. Portanto, é preciso proteger este recurso. Portanto, na altura em que nós estamos a construir a infraestrutura de saneamento, neste caso a latrina, é preciso assegurar que não atinjamos os lençóis freáticos, portanto, onde a água está, temos que evitar a contaminação da água que está no subsolo, que é esta água que muitas vezes nós consumimos. Portanto, esta é a grande mensagem, que é preciso assegurar a proteção das infraestruturas, a proteção da água subterrânea. As mulheres e raparigas são particularmente afetadas pela falta da casa de banho, pois para além de ser prejudicial para a saúde, contribui para a perda de dignidade e até a ameaça de agressão sexual. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí! Música Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar dos perigos da falta de uma casa de banho limpa, segura e privada para a nossa saúde. Bom, o fecalismo a céu aberto é quatro vezes mais comum na população pertencente ao grupo mais vulnerável no nosso país. A SUSAMAT traz uma proposta que ajuda a melhorar o saneamento nas comunidades, através da Pia Fantástica. Vamos conhecer este projeto na reportagem a seguir. Música Olá, eu sou a Pietra Sofia Hilary Paliche, eu sou gestora de produção aqui na SUSAMAT e faço parte do Departamento de Produção e Pesquisa. Música Bem, a SUSAMAT é a junção das palavras sustentabilidade, saneamento e, bem, água. Que é sustentabilidade, saneamento e água. Nós temos cá, não sei se vocês já conhecem, temos o nosso produto da Pia Fantástica, que vocês conseguem ver aqui atrás. Ela é um produto que é sustentável e não gasta água, economiza água. Com apenas um copo de água, nós conseguimos vazar todo o conteúdo. Então, ela é sustentável. E no Fácil Produção, nós produzimos aqui mesmo, temos uns moldes, que são de fibra de vidro, em que nós colocamos lá dentro todo o conteúdo, ela seca, e depois tratamos de envernizamento, os processos todos que vêm a seguir da própria produção e está pronta para usar. É de fácil uso, fácil limpar e pronto. Música 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 Surgiu há alguns anos com um senhor chamado Bjorn, que esteve cá, em África, para fazer uns testes junto de uma engenheira. O senhor Bjorn, a engenheira, chama-se Anne Maverick. E eles estiveram a testar esta solução de pia em vários cantos rurais daqui de Moçambique e viram que é mesmo possível produzir uma pia em uma latrina, em que é possível sentar-se e que não gasta muita água, porque estas zonas não têm muita água. Então, depois desse tempo, em 2018 é que surgiu a marca Sussamat. Em que tornou-se já um produto para comercializar e poder ajudar outras famílias. E é a baixo custo. E o nosso foco é mesmo essas famílias rurais ou famílias que não têm baixa renda. Estas pias estão a R$ 800.000 cada uma. Mas tem também os preços dos revendedores, que as minhas colegas já conhecem melhor, mas o preço do comércio e socialização normal é R$ 800.000. No princípio, confesso, foi um bocadinho complicado, porque as pessoas demoraram um bocadinho a aceitar um produto novo. Já tinham... Algumas tinham pias porcelana, então não percebiam o impacto que esta pia tinha. Mas agora, muita gente compra. Nós temos vários vendedores, não só aqui perto do bairro, mas também temos alguns no 15 de agosto, temos em Moulotana. Nós também fazemos campanhas, então o produto já é mais difundido. E agora as pessoas vêm mesmo por aqui, para Sossamato, carregam as pias nas cabeças e compram. E são mais senhoras também. Então agora já é um produto aceitado e reconhece-se mesmo que economiza água. Depois da pia secar 3 dias, nós passamos o verniz e ela fica neste estado. Aqui temos uma pia já acabada e pronta para ser vendida. E agora podemos fazer o teste, vou mostrar, só que só com um copo d'água nós conseguimos fazer a descarga. E pronto. A particularidade que a nossa pia tem, diferente das outras pias, é que as outras pias levam sifão. E a nossa é descarga direta. As outras pias precisam de mais água para fazer a descarga. E a nossa só precisa mesmo de um copo d'água. Um copo d'água é suficiente e faz descarga direta. Em nome da Sossamat, eu posso mesmo ajudar a consciencializar o pessoal, a dizer que a cobertura de saneamento aqui em Moçambique é muito baixa, ainda é muito baixa. Tudo bem que temos o governo e algumas organizações a trabalhar para minimizar esta problemática, mas consciencializar as pessoas pelo menos ou investirem uma casa de banho com condições mínimas. Algumas pessoas focam-se mais noutros aspectos, ok, que a renda é baixa, mas não percebem que não ter uma casa de banho com condições mínimas pode trazer várias doenças e isso não é bom para as pessoas. Então, é mesmo para consciencializar isso, ou incentivar a ter pelo menos, a investir pelo menos numa casa de banho com condições mínimas. É por isso mesmo que nós agora estamos focados em difundir esta ideia, a ideia da Pia Fantástica. O processo começa com a mistura dos, posso chamar aí, os inerentes, em que nós misturamos a areia, misturamos o cimento e misturamos a pedra. E tudo isto misturamos também com a água. Deixamos na betoneira por aproximadamente uns 5 minutos e já temos o nosso batom pronto para ir para os moldes. Temos uns moldes que eu depois posso mostrar, são feitos de fibra de vidro. Nós já parafusamos os moldes e deixamos por cima de uns pneus e colocamos lá dentro este batom que nós produzimos. Depois de colocar lá, preencher completamente o nosso molde, nós fazemos a referência, colocamos a referência de cada pia, ou seja, a data, o nome, por baixo das pias tem todas as referências e deixamos dentro deste molde por aproximadamente 3 dias. Depois de 3 dias, desmoldamos, testamos a sua resistência, abanamos e verificamos se tem alguma racha porque não podem sair daqui com defeitos. Depois de ver se está tudo ok, nós passamos o perniz. Esta planta está para ser vendida. Neste momento, nós temos produzido mais para Maputo, sim, mas vamos começar alguns projetos em que vamos mandar para Cabo Delgado, do Mampula e pronto, mas por enquanto, até agora, Maputo. Bom, a água potável, higiene, saneamento do meio, incluindo o acesso a uma casa de banho decente, são elementos cruciais para a redução de muitas doenças. Portanto, comece hoje a adotar as boas práticas de higiene e a ter um estilo de vida mais saudável. Nós chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato connosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. e aí Tchau, tchau.